É, meus amigos, o Ed Boon não publicou nessa madrugada qual seria o próximo traje gratuito que nós iríamos receber nessa sexta-feira, que se tornou um padrão aí no Mortal Kombat 1, deles trazerem esses trajes aqui pra gente, acredito eu que até o lançamento da expansão e tal, mas aconteceu, foi disponibilizado mais uma skin gratuita aqui de personagem que nós vamos conferir no vídeo de hoje, e aproveitar pra poder conversar sobre o KombatCast que vai vir na semana que vem, além de atualizações e o que eles podem mostrar pra nós. Saudações deles, sou Caio Nobre, se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é viola.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os conteúdos que publicamos ontem aqui no canal, trazendo live de Marvel vs. Capcom Fighting Collection, que foi o lançamento aí, mais um lançamento de coletânea da Capcom, na verdade, e também o nosso vídeo com o React de Dragon Ball Sparking Zero, que inclusive teremos mais um vídeo hoje falando de mais personagens, pessoal. Então fiquem ligados aqui no canal pra não perder nada. Então, vamos que vamos, deixa eu trocar minha tela aqui, pra que possamos conferir essa atualização que tivemos hoje no Mortal Kombat 1, tá? Com relação a traje, que o Ed Bull não caguetou pra gente nessa madrugada dessa vez, deve ter esquecido, devia estar dormindo, alguma coisa nesse sentido. Mas, se vocês acessarem o seu jogo agora, o Mortal Kombat 1, vocês irão receber esta mensagem aqui, meus amigos, ó. Então, esse é o traje que foi disponibilizado pra gente nesta semana, que nós vamos conferir neste exato momento, galera. Então, bora lá. Se nós acessarmos aqui, deixa eu voltar pro menu principal do jogo, primeiramente aqui, boa. Se nós acessarmos a parte de customização, selecionarmos a personagem Ashura, nós teremos aqui o traje do festival, disfarce do festival, o nome dele na verdade, com duas paletas de cores, como eles têm feito aí nesses trajes gratuitos que eles estão trazendo aqui pra gente. Então, temos aqui essa cor, a inicial, e essa cor aqui também, que muda somente alguns aspectos ali, né? Aqui a gente tem, deixa eu ver, um pouco de amarelo, laranja, o vermelho ali também, dos panos que ela tá utilizando ali em volta do corpo e tudo. E aqui a gente já tem uma pequena mudança de cor apenas, né? Mesclando um pouquinho de azul, um pouquinho de laranja ali também, um laranja um pouquinho mais escuro, digamos assim e tal. E este é o traje que foi disponibilizado de forma gratuita pra gente, que é o que ela utiliza no modo história, né, pessoal? Quando eles estão lá invadindo Outworld, estão todos disfarçados, né? A Ashura também tá utilizando esse traje aqui, assim como o Kenshi utiliza, o nosso querido Quan Chi também, que nele em particular ficou feio pra caramba, mano. Mas aqui na Ashura até que ficou legal. Tem trajes mais legais pra personagem, eu pelo menos acho, né, dos que estão disponíveis aqui, ó. O traje Titã dela eu gosto pra caramba, que nós evoluímos inclusive, evoluindo os níveis de maestria da personagem. Mas temos aí, cara, mais um traje disponível aqui pra personagem, que basta vocês acessarem aí o menu de customização, selecionar a personagem Ashura, pra poder dar essa conferida na skin. E eu realmente achei bem legal esse skin aqui pra Ashura, eu acho que combina com esse traje que ela tá utilizando, até porque tem o chapéuzão característico dela, né, que a gente conhece ele dos jogos clássicos e tudo mais. Tá aí, meus amigos, mais um traje gratuito da NetherRealm Studios, depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e se vocês curtiram esse traje também. Agora, antes da gente finalizar, pessoal, falando aqui rapidamente, né, sobre a questão do Combat Cast que eu mencionei no início do vídeo. Na semana que vem, nós teremos o Combat Cast aí do Noob Saibot. Eu imaginei que eles pudessem trazer essa semana, já que o trailer do boneco veio pra gente mais cedo, né, mas não, eles realmente deixaram pra próxima, onde eles devem trazer esse evento pra gente, pra poder falar do personagem Noob, mostrar suas habilidades e tudo. E é onde eles irão trazer também mais atualizações, de acordo com o próprio Derek, no Combat Cast da Sector, sobre o Invasões, né, e também sobre atualizações relacionadas ao próprio Chaos Reina. E uma das coisas que a gente tava até trocando ideia nos últimos vídeos barra lives que fizemos aqui, que nós queremos ver, né, e já até surgiram rumores acerca disso, é sobre algumas coisas que já deveriam estar no jogo, mas ainda não foram disponibilizadas, como o próprio Santuário do Guerreiro lá no modo online. E eu acho que eles podem acabar mostrando isso, ou até mesmo falando somente, né, sobre esse conteúdo que vai estar disponível na expansão, a questão do treino online lá, salas e muito mais, que o pessoal já vem pedindo há bastante tempo. Então, eu acredito que, com relação a essas atualizações do Chaos Reina que eles disseram que vão trazer no Combat Cast, pode ser isso, né, pra poder confirmar essas informações que já estão rolando aí os burburinhos há um tempo. Além disso, nós também temos trailer oculto, que trouxemos recentemente em outro vídeo aqui no canal, que eles devem também publicar na semana que vem, após o Combat Cast, alguma coisa nesse sentido. Que eu acredito, meus amigos, fortemente que possa ser o trailer de lançamento pra poder preparar a galera pra chegada da expansão, já que faltam, ó, como vocês podem ver aqui, 10 dias pro fim dessa temporada. Ou seja, só temos a semana que vem e na seguinte já chega a expansão, com uma nova temporada, com os três novos personagens e seja lá o que mais que eles vão trazer pra nós. E agora, obviamente, eu quero muito saber, de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora, o que vocês acham que vai rolar na semana que vem lá no Combat Cast, no que tange as atualizações que o Dereck mencionou pra gente? Vocês acham que eles já vão falar sobre o Santuário do Guerreiro, entre outros recursos ali, que eles podem trazer na expansão pra nós? Deixa aqui embaixo, eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos!